E para verificar como anda a atuação do Ministério Público em Presidente Prudente, nessa semana é realizada uma correição. O objetivo é saber se as necessidades da população estão sendo atendidas. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo da cidade agora com a gente. Nakato, bom dia pra você. Como funciona esse trabalho? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Olha só, o trabalho chamado de correição é feito para avaliar a conduta dos promotores de justiça que atuam aqui no Ministério Público em Presidente Prudente. São 13 no total. Durante o período de correição, o corregedor-geral do Ministério Público do Estado, Paulo Afonso Garrido de Paula, permanece aqui na sede do MP para fazer atendimento em caráter reservado para as pessoas que desejarem apresentar eventuais reclamações quanto à atuação funcional ou à conduta pública e também privada dos promotores de justiça. Essa fiscalização termina amanhã e é feita aí de cinco em cinco anos. E é fundamental para preservar a qualidade dos serviços prestados pelos promotores à população. qualquer pessoa pode vir até aqui, viu, ter aí essa conversa em particular com o corregedor que tem a identidade preservada. E o atendimento é feito das nove da manhã às sete da noite, de segunda à sexta-feira. Jéssica. Tá bom, então, Nakato. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.